50 metros livre, Eduardo Deboni na raia de número 1, Nicolas Oliveira na raia de número 2, Bruno Fratos na 3, César Cielo na raia 4, raia 5 com o Nicolas Santos, 6 Guilherme Roth, 7 André Daut e 8 o Thiago Perucchi. Aí o Eduardo Deboni na raia de número 1. É, provavelmente houve uma desistência, então aconteceu um rivalizamento. Isso faz com que o Eduardo Deboni, que estava na raia 8, caia para a raia 1. Aí o Nicolas Oliveira na raia de número 2. Vamos ver quem é que saiu desse rivalizamento. E na raia 8, quem vai nadar é o primeiro reserva, que não aparece no rivalizamento, mas a gente vai descobrir ali na raia 8, quando ele aparecer. Aí o Bruno Fratos na raia 3. E olha só a vibração para o César Cielo. Raia 4, 21, 02, recordista sul-americano buscando freneticamente pulverizar o recorde mundial. Raia 5, com o Nicolas Santos. Na raia de número 6, nós temos o Guilherme Roth. Um dos atletas que está pela Unisul, né? Quase todos aí do Pinheiros, do Esporte Clube Pinheiros. Aí a raia 7 com o André Daut. Quem saiu dessa final foi o Fernando Silva. Ele que estava com a escala na raia 1. E esse aí, o Thiago Perucchi, foi quem entrou, estava até então como primeiro reserva. Com a distância do Fernando Silva, entrou o Perucchi na raia 1. Toda a torcida do mundo para o César Cielo. A expectativa é do mundo, menos da França, né? Querendo torcer para manter o recorde do Frederic Pusquet. A gente fica nessa expectativa grande, lembrando que o Nicolas Santos vai nadar na raia 5. Ele é o atleta que vai estar acima do César no vídeo, de baixo para cima. E ele é um dos poucos atletas que talvez faça frente à saída do César. Mas o César deve ganhar essa prova, é o grande favorito. Agora a disputa vai ficar muito forte para a segunda e terceira colocação. Você é ligado no Sport TV, acompanha o relógio ali do lado direito do vídeo porque o César Cielo está na piscina. Liga as turbinas e se manda, vai embora César Cielo na raia de número 4. São 50 metros e apenas uma batida na piscina. Vai César Cielo para tentar o recorde mundial. Vai chegando para quebrar o recorde mundial, César Cielo. 20 e 91, César Cielo. Record mundial. Sensacional. Ligou o litro, César Cielo, com os 50 metros. Foi embora. Feito um foguete para pulverizar o recorde do francês. César Cielo, filho. Novamente recordista mundial. 50 metros. Valeu esperar. Valeu se poupar dos 100 metros livre ontem. Porque hoje pulveriza, destrói o recorde mundial do francês do Busquets. E novamente no topo do mundo, César Cielo. Claro que faltava, né? Para unificar os recordes. Excelente marca do César. Eu acho que consagrando, não só com uma vitória e com um recorde, com um recorde mundial, mas com uma sensação muito grande de conseguir fazer isso tudo nessa piscina onde ele começou a se criar. Onde ele, junto com o Albertinho, começou todo um planejamento, treinamento, desde a época em que treinava na aquática do Pinheiros, até a programação para saber qual seria a melhor universidade. Onde, nos Estados Unidos, ele poderia aproveitar todo o potencial do César para estabelecer essa marca, se transformando cada vez mais no maior nadador da história do Brasil. 20,94 era o recorde, 20,91. Vamos lá, Joana. Cielo. Cielo, você olhou no... Fez questão de vir aqui bem pertinho para olhar o placar, para ter certeza que você conseguiu? Olha, ele queria muito terminar esse ano como o melhor de 50 e o melhor de 100. Batindo atrás duas vezes do campeonato, não estava fácil. Estava engasgado já. Estava engasgado já. Estava engasgado já. Estava engasgado já.